O Bazar Beneficiente acontece no Salão Paroquial do Centro de Atividades da Catedral. Estão à venda roupas novas e usadas, calçados, utensílios de cozinha, móveis, eletrodomésticos, bijuterias e uma série de outros objetos. Tudo a preço reduzido. Os valores para comercialização serão a partir de R$ 1. Os recursos arrecadados vão servir para a reforma do próprio salão onde ocorre o bazar. A ação continua nesta sexta-feira em horário comercial.